E o Tonio, eu tava reparando, mas parece que tá com uma perna inchada. É Zé, essa aqui é uma doença hereditária da família, Zé. É? É, ela incha uma, daí lá um tempo ela incha outra também, fica até difícil de caminhar, Zé. E por que que não vai no médico? Mas eu vou esperar inchar outra, daí eu popo uma consulta e faço um tratamento só. É complicado, não pode demorar muito ir no médico. Esses tempinhos eu não tava me sentindo bem, eu fui no médico, ele examinou e disse, olha, sinto muito, o senhor demorou pra vir. Só posso te dar duas semanas de vida. Eu disse, então eu escolho a última de janeiro e a primeira de fevereiro do ano que vem e aproveito o carnaval. Mas sabe, Zé, tive que ir no médico consultar outro dia. É. Cheguei lá no consultório dele lá, ele me perguntou o que que eu tinha. Diz, olha doutor, eu sou um homem muito ansioso, eu tenho que fazer tudo na hora, não posso deixar nada pra depois. Aí ele me perguntou assim, mas então já que é ansioso, não quer me pagar a consulta, depois nós conversamos? Já eu outro dia tive que ligar pra emergência. É, Zé? Mas homem do céu, não é que o Pia Caipora engoliu a caneta? Pense que perigo. Liguei lá pros homens do SAMU, ele disse, sim, sim, nós já vamos pra ali. O senhor sabe o que ir fazendo até nós chegar? Eu disse, sim, vou escrevendo com o lápis mesmo. E aí, essa tosse, Tony? Mas olha, Zé, fiquei até internado por causa dessa tosse uns três dias. Capaz. É, Zé, e ainda de manhã cedo que o médico veio lá me ver e eu queria tirar uma com a minha cara, sabe? Capaz. É, ele disse, olha, tua tosse tá bem melhor que amanhã, mas também fiquei treinando a noite inteira, como é que não vai tá? Falando em médico, passei uns apuros outro dia também. É, Zé? Fui lá na casa do meu parente e não é que o Jaguara deslocou de ter um infarto bem na hora que eu tava lá. Meu Deus. E o que você fez, Zé? Liguei pra emergência. Eu digo, ó, o meu primo aqui morreu. Nossa. O homem disse, calma, calma. Não se afobe. Primeiro temos que ter certeza se ele tá mesmo morto. Dei duas pauladas na cabeça e disse, pronto, agora eu tenho certeza. Faço o quê? É, Tony, não tá fácil. Mas o que que deu, Zé? Calor, né? Quente, meu Deus. Ah, tá tudo ruim em serviço agora, nessa época. É, tudo parado, né, Zé? Tá fazendo o quê? Olha, Zé, eu acorso de tarum, peguei um seguro pra vender, Zé. Vender seguro? É. Do quê? Ah, seguro de casa, caro. Tudo um pouco, sabe? Até de lote pra não roubarem. Capaz. Verdade, Zé. Você, por um acaso, não quer fazer um seguro da tua casa, Zé? Até que eu tava pensando, minha casa tá meia feia. Por exemplo, se a minha casa pegar fogo amanhã, quanto eu recebo? Ah, Zé, vai dar uns dez anos de cadeia. É, mas às vezes é por acidente, porque uma vez num incêndio me derreteu uma parte do rosto. É, Zé. Não conseguiram reformar, ficou tudo estragado. Aí o médico tirou o enxerto das minhas nádegas, colocou aqui. É, mas até nem aparece, ficou bom, Zé? Ficou igual? O único problema é que se eu fico muito de pé, minha cara tem vontade de sentar. Mas essa cabeleira aí, não quis cortar, Tony? Mas olha, Zé, fui. Fui cortar, mas o barbeiro lá não conseguiu terminar. Por quê? Olha, eu cheguei lá, sentei na cadeira, me apanhou aquele pano de guarda-chuva nas costas. E começou a cortar, só que daqui a pouco ele começou a me massajar com as mãos aqui na nuca. Eu fiquei meio assim, disse pra ele, eu vim aqui pra cortar o cabelo, não foi massagem. Ele falou assim, disse, não, tô procurando a tesoura que eu perdi ali atrás. Daqui a pouco, cabeludo, então. Falando em cabelo, eu subi uma do Valmir. Ah, é, Zé? Aham. Ele tem só dez fios de cabelo na frente, assim. É pior que a verdade mesmo, Zé? Aham. Ele penteou cinco pra um lado, cinco pro outro e foi trabalhar. No outro dia ele se acordou, só tinha nove fios de cabelo. Penteou quatro pra um lado, quatro pro outro, um pra trás. No outro dia se acordou, tinha oito. Penteou quatro pra um lado, quatro pro outro. E foi diminuindo. Semana passada, disse que ele se acordou, tinha caído tudo. E daí, já que ele fez? Foi trabalhar tudo, despenteado. Esse vídeo teve o apoio de Cegna. Ô, seu GPS Agrícola!